Beleza, estamos ao vivo! Salve, salve galera! Estamos começando mais um Comentando RPG, só que dessa vez ao vivo e a cores não é gravado e muito menos estou sozinho, estou muito bem acompanhado por esse cara que se chama Everton Costa. Everton, dá um oi aí para a galera e se apresente! Boa noite, boa noite galera! Meu nome é Everton, o Raga me convidou para a gente comentar sobre as load sheets do V5 e nós fomos trocando as ideias e nos acertamos. Eu fui o criador do Natal by Night, eu junto com meus amigos fizemos durante ambos um jogo aí extenso que cobriu toda a cidade e aí depois disso sempre estou narrando aí para todo mundo, meu trabalho é mais na parte narrativista mesmo de jogar, mas eu estava fazendo uma coletânea das load sheets e foi aí que o Raga veio com a proposta. É, eu fico espreitando os grupos de Vampira Máscara, Mundo das Trevas lá do Facebook e vira e mexe eu vejo alguém trazendo uma proposta bacana aí eu tento trazer para cá com a presença que eu tenho, eu tenho disciplina alta da presença, nível 5, uso o majestade e atraio a gente. Pô gente, tirando a brincadeira, Everton está fazendo um super trabalho bacana de debate e coletânea em torno das load sheets, que é uma característica nova da 5ª edição de Vampira Máscara e eu pensei pô, por que não trazer ele aqui para a gente comentar sobre as load sheets, porque é uma, como eu disse, é uma característica nova que vem cada vez mais sendo ampliada conforme os suplementos de Vampira Máscara vão sendo lançados. Há load sheets inclusive até nas histórias em quadrinhos do Vampira Máscara, né Everton? Winter's Teach está caminhando aí, tem load sheets, tem novos poderes de disciplina, tem ganchos para ideias e tem o principal que é o exemplo, né, o exemplo visual de uma história. Show! Então galera, fiquem aí cientes que a gente vai aqui através dessa série de vídeos ao vivo vocês sempre vão estar encontrando a gente às terças-feiras à noite, a partir das 22 horas e a gente pretende ao longo de uma horinha seguir uma sequência de load sheets já lançados a gente vai começar pelo livro básico da quinta edição e pretendemos abordar pelo menos três por vez Quais são os três dessa noite, Everton? As três primeiras load sheets do Core Book do V5 Bahari, Telbel e Heresia Cainita Tomas, Tomas, São esses três que nós vamos abordar aqui Então, sem perder tempo, vamos cair logo matando que a gente só tem uma horinha, bora ver se a gente consegue fazer essas três em uma hora E a primeira é os Bahari Galera, da onde surgiu esses Bahari? Essa turma doido Eu fui caçar naquele wiki de Mundo das Trevas é considerado o wiki não oficial pra buscar entender um pouquinho mais sobre os Bahari e fiz uma rápida compreensão, apesar de que o texto é bem curtinho deles e vi que o suplemento que trouxe mais informações sobre eles antes dos suplementos do V5 é o Revelações da Mãe Sombria que, se eu não me engano, é um suplemento V20, né Everton? Acredito que sim É, se eu não me engano é Ou seja, é uma coisa relativamente recente não tá naquele hall de suplementos que foi lançado pra 3ª edição que foi um período que lançou suplemento pra caramba em Mundo das Trevas naquele período da 3ª edição No entanto, gente os Bahari já tem um conteúdo bem extenso dentro do suplemento da 5ª edição que é o Cult of the Blood Gods ou traduzindo o Cultos dos Deuses de Sangue lá tem assim um material bem extenso falando dos Bahari dos rituais deles das convicções que são recomendadas pra eles terem pra não entrar muito em conflito com a questão das manchas e perda de humanidade então quem tiver a oportunidade acessa lá o Cultos of the Blood Gods pra entender um pouco melhor mas basicamente, gente, os Bahari eles acreditam que deixa eu ver aqui rapidinho na minha colinha rapidinho aqui na minha colinha são um conjunto de cultos que veneram Lilith como a Mãe Sombria e aí eu vou deixar pro Everton dizer aí pra galera o que ele já entende dos Bahari fala aí Everton Bahari, né na verdade a primeira informação assim mais extensa dos Bahari que eu acompanhei foi no V20 Dark Age tem uma uma parte que fala dos caminhos aqueles caminhos do que substituem a humanidade e aí o caminho aí fala um pouco como os Bahari eles se comportam em sociedade como eles trabalham como eles desenvolvem ali uma metodologia de sacrifícios de torturas e sempre é levando esse lado da mãe sempre da mãe pro filho dessa parte divina materna e aí no na Lord City do V5 ele conta um pouco mais resumido mas é basicamente isso perfeito agora a gente vai falar do contexto que é essa Lord City dos Bahari dentro do livro básico de Vampira Máscara é pra que como a gente falou no começo é no 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 vídeo anterior da semana passada as Lord City colocam o personagem do jogador dentro do do das tramas e do meta plot de Vampira Máscara o que não falta é meta plot do do cenário de jogo e aí eles permitem a gente colocar o personagem dentro de um desses e no caso dos Bahari a a Lord City atribui algumas vantagens ao personagem porque como a gente disse a Lord City ela é uma vantagem que o jogador compra com os pontos iniciais que são sete pontos iniciais ele pode comprar e colocar lá na ficha dele aí por exemplo tem tem dependendo do nível que ele escolha que são a cada Lord City tem cinco níveis a serem escolhidas e e o legal galera vale citar os níveis é por exemplo nível 3 nível 4 ou 5 não precisam ser adquiridos posteriormente aos níveis anteriores se o cara quiser comprar de cara o nível 5 ele pode não há restrição nenhuma e aí por exemplo é é tem características aqui por exemplo no nível 1 o personagem pode adicionar dados a parada de intimidação contra outros vampiros da dos Bahari é é vão atribuindo características o personagem dentro do contexto claro que tem atribuição mecânica mas também tem alguma atribuição é em termos de plot Everton o que que tu achaste desse dessa lore cheats dentro do contexto do v5 achei uma boa pescada da galera que que teve essa ideia porque com a saída do do Sabá pra até o momento né do lançamento do do core book com a saída do Sabá abriu espaço pra todas essas ideias que não foram tão desenvolvidas e aí encaixar Bahari foi foi pegar um gancho que existia há muito tempo arquivado ali e botar claramente aí pros jogadores pra encaixar nas tramas o mestre usar as coisas que tem aí pra fazerem parte da das tramas principais o cara sabe uma uma das coisas assim dessa lore city que me chamou atenção é o nível 5 cara o o o o o o o o personagem que tiver esse nível dessa lore city ele consegue caminhar na primeira hora da luz do dia velho isso é muito brabo que tu acha a maioria do das lore sheets do nível 5 tem aí um que de irresponsabilidade enorme e Everton deixa ligado o teu microfone não tem problema não e aí deixa ligado diga primeira hora do dia assim aplicação em jogo é realmente uma vez na na movida do personagem mas pode lhe salvar de alguma possível ameaça ou ameaçar outras pessoas já que você consegue andar na primeira hora do dia e o seu adversário não com certeza mas olha eu vou abordar aqui uma questão que ela está fora do A Lost City mas tem a ver com a história dos Bahari para quem já leu o livro da Geena eu vou citar ele mas já fiquem sabendo que a Geena não conta mais para o cenário porque ele foi descartado mas a leitura dele é interessante para descobrir o que os autores do Vampira Mágica da época tinham em mente na hora de desenvolver as tramas e no caso uma das possibilidades de final do Geena é trabalhando com Lilith o personagem vai se envolver num plot assim gigantesco em que é revelado que os Incono são na realidade minions de Lilith que ela está prestes a realizar o grande desejo dela de confrontar finalmente Caim cara quando eu li esse material no Geena caraca que brabeza eu já vou logo adiantando o spoiler para vocês ela realmente consegue a cena final dessa proposta de jogo da Geena é ela se confrontando o Caim só que mundos são movidos para isso acontecer e os personagens que forem jogar nesse cenário vão estar meio que sendo levados no rolo co-opressor até esse momento chegaste a ver esse trecho da Geena Everton? acredito que não não me recordo não ego me dá uma olhada não que seja uma leitura assim maravilhosa Geena em si ele realmente não me agradou como suplemento mas como eu disse foi bom para tirar algumas dúvidas do que se passava na cabeça dos autores da época deu para descobrir muita coisa por exemplo o que aconteceu com o Tizimice é também revelado lá como é que o Tizimice aparece no contexto o Antidiluviano vários Antidiluvianos levantam o cenário é bastante amplo eu recomendo vocês darem uma olhada então galera principalmente se for para dar uma sacada nos Bahari exatamente tentar compreender como é que você pode trabalhar os Bahari no contexto de hoje no entanto a melhor leitura para entender os Bahari ainda é o Cuts of the Blood Gods que é o material mais atual para lidar com eles tu já chegaste a ler o Cuts of the Blood Gods? várias partes a do Bahari a dos Bahari eu li li a do Cuts of the Mythos que eu estou jogando em Londres agora estava precisando ler li umas duas mais Ministério Heresia Cainita também e tu pode falar como é que qual é a impressão que tu tivesse dos Bahari dentro desse suplemento? os Bahari na verdade tem um quê de mistério que é muito interessante para o jogo porque ele pode se apresentar como qualquer outro Cainita se ele bem entender e no Cuts existem essas atribuições dos Bahari tipo torturadores aí fala das partes do culto como são feitas essas essas cenas como eles ensinam são professores são estudantes amantes também e aí explica explica também um um fator importante dos Bahari que é uma alusão a Diablerie lá no Cuts fala um pouco também sobre ele desmembra e dá todas as informações que antes eram só imaginação do do sensei narrador cara agora eu vou apresentar aqui uma crítica minha gente galera essa crítica eu já conversei até com o Everton antes da gente começar aqui o vídeo mas eu vou jogar aqui para vocês conhecerem essa Lore Sheet os Bahari eu acho que ela é uma Lore Sheet deslocada dentro do livro básico eu vou explicar por que quando você vai lendo o conteúdo do livro básico da quinta edição de Vampiro tu não vê uma parte falando sobre os Bahari e aí tu te dá aí o cara se depara com essa Lore Sheet só que a Lore Sheet ela não traz muita informação para o jogador compreender como os Bahari se encaixam no contexto de Vampira Mágica e aí fica aqui a minha reflexão é por que que eles colocaram essa Lore Sheet no livro básico sendo que o cara só vai encontrar subsídio de conteúdo dos Bahari num livro que é o Cult of the Blood Gods alguns anos depois de lançado o livro básico eu achei isso muito estranho por isso que eu digo que é uma Lore Sheet deslocada não era bem o lugar certo para se colocar no livro básico poderia ser umas Lore Sheets mais amplas e generalizadas que se encaixam com o que vem no livro básico o que tu acha disso Everton? Poderia ter colocado Lore Sheets Bahari no Cult né? Exato caberia muito mas lá mas é como eu falei aqui como a gente estava conversando com a saída do Sabah no Core Book em 2018 faltou um espaço ali a ser preenchido então eles foram pegando as ideias ali e ajustando sim 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 com certeza e ah não eu pensei que tu tivesse mutado desculpa vamos lá bom tu tens mais alguma coisa a falar sobre os Bahari antes que a gente pule para o próximo tive uma experiência dos Bahari a gente estava falando do Kutz né? vale a pena tem um ritual lá do Bahari que é conversando com o jardim é uma coisa assim e aí eu encaixei essa essa ideia eu tive essa ideia dessa cena e encaixei e foi o plot central de um de uns curtos jogos que eu estava fazendo inclusive o Chris que escreveu já tantos livros inclusive o Era Clássica ele participou desse jogo ele estava lá de La Sombra e aí peguei peguei esse gancho do tipo de um ritual Bahari e criei uma crônica ao redor dela é firme isso cara o legal é isso os ganchos que dá para a gente pegar e fazer aventura isso é muito legal galera o Everton falou algo importante que é bom a gente destacar aqui as aglomerações dos Bahari são em torno do que eles chamam de jardins algum deles consegue criar e manter um espaço físico que eles chamam de jardim que é onde ocorrem as reuniões e rituais deles isso é importante vocês saberem porque atribui inclusive algum status entre eles quem consegue manter esses jardins então fica aí esse adicional de lore dos Bahari para vocês tem mais algum comentário? diga Everton falou Kutz essas informações desses rituais exatamente estão tudo lá no Kutz como vocês vão ver galera eu acho eu não sou muito fã da ideia do Kutz of the Blood Gods mas eu tenho que reconhecer que é um suplemento super badalado entre os jogadores de vampiro né? ele deu esse gancho pra me falar que é o meu preferido né a gente tem que abrir o jogo aqui a gente tá aqui pra falar deles mesmo manda bala assim quando você quando você quer experimentar uma parte mais ritualística no seu jogo é ideal o Kutz tá lá tem várias ideias tem heresia cainita como eles se comportam rituais tá 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 é a pirâmide né como é que são os cargos e aí você vai pode construir uma história a reda disso e a história que eu estou narrando em Londres atualmente se envolveu aí no junto com com o crescimento da história é justamente o culto mitraico perfeito mais algum comentário pra fechar as barrage não tá ok tá ok show de bola bom vamos então o próximo que tem a ver com o Thelbel eu acho que a gente vai gastar um tempão falando com ele galera Thelbel eu acho que eu posso dizer que é o queridinho do clã brujá pra pra quem foi produtor de conteúdo pra vampiro a mágica porque esse personagem aparece com muita frequência nos suplementos do jogo e ele tem uma história assim bem bem por assim dizer meio complexa porque ele é um brujá cheio de posicionamentos firmes mas ele tem uma história que prende ele a camarila e é o contexto hierárquico que existe nela a gente vai adentrar aqui mais um pouquinho mas eu já adianto pra vocês isso que ele tem esse contexto até o V5 porque os eventos do V5 informam que inclusive é dito no livro básico que Thelbel elimina Hadestadit o grande ventruda Camarilla e declara a saída do clã brujá da seita e eles vão meio que aumentar as fileiras do movimento anarco só que não vou entrar nos detalhes agora mas a entrada dele no movimento anarco e todo mundo que segue ele é bastante questionado por quem já fazia parte do movimento anarco quais são as tuas impressões sobre a história do Thelbel Everton a paixão de ver um brujá falando sobre a história do seu povo é realmente satisfatória o Raga deu um discurso apaixonado o meu discurso vai ser bem menos apaixonado pelo Thelbel cara eu sei eu já li algumas coisas o Raga estava até conversando sobre o livro crônica que é o o Gerrê noites finais que tem um conflito do Thelbel e do Beckett eu sei pouco sobre o Thelbel eu estávamos conversando também sobre a história dele há pouco tempo e acho bem clichê é verdade eu não vou desmentir ele não porque é verdade mas eu gosto do Thelbel eu acho o personagem muito firme eu gosto dele sim o Everton citou um confronto do Thelbel com o Beckett ocorre na novela da Geena qual é o nome do título Noites Finais eu acho Noites Finais é uma novela que concomitante ao lançamento do cenário do da Geena teve essa novela em que o protagonista dessa novela é o Beckett mas em um determinado momento o Beckett se depara com o Thelbel e eles entram em confronto quero registrar que antes que eu vá fazer aqui as minhas impressões sobre esse confronto o Beckett ele é sétima geração ele tem taumaturgia o cara é muito brabo no entanto ele sentiu dificuldade ao enfrentar o Thelbel galera foi tete a tete pelo menos é o que está descrito no romance foi tete a tete e detalhe o Thelbel é nona geração o nona geração se colocou no mesmo nível de um sétima geração para quem acompanhou as edições anteriores isso é muita brabeza em termos de habilidades de poder então fica aqui a minha empolgação em torno do Thelbel mas olha gente o por que que é meio clichê que o Everton está falando e eu confirmo porque tentaram criar um personagem que meio que repetem muitas coisas em torno do do Clã Brujá e algumas motivações mas a história do Thelbel ela é bastante sofrida vou aqui fazer um rápido resumo o Thelbel ele era filho de escravos na parte sul dos Estados Unidos naqueles estados escravagistas que houveram no período em que ele foi existiu e abraçado em um determinado momento ele é separado de metade da família dele e de seu principal herói que é o pai dele pelo menos o conteúdo que eu tive acesso o herói dele era o pai dele eles são separados e levados para uma plantação de algodão de um cara chamado Bel por incrível que para essa fica aqui o registro para vocês Bel não é o sobrenome de Thel Bel é o nome do campo da plantação de algodão que ele trabalhou enquanto escravo e ele notria uma raiva muito grande sobre o mestre dessa plantação que se chamava Bel resumindo aqui rapidamente ele consegue realizar a vingança dele mas só depois de ter sido abraçado e uma da a parte do acordo dele com o senhor dele era que após ele conseguir realizar a vingança dele ele voltaria para o senhor e realizaria tudo que o senhor dele quisesse dele então ele tem um contexto de sofrimento porque tem essa separação de metade da família dele e do herói dele que era o pai e ao mesmo tempo ele viu os irmãos e irmãs que estiveram com ele assim como a mãe dele sofrerem na mão desse senhor de plantação de algodão que mantiam eles escravos o final inclusive foi bem ruim porque o Telbel no ato de realização de vingança dele acabou matando até os irmãos e irmãs dele ele tem assim um passado bem negro ele tem um pesar muito grande e o fator motriz dele depois de existência era cumprir o acordo dele junto com o senhor dele já adiantando aqui uma coisa muito mais para frente ele só veio a se tornar arconte da camarila porque o senhor dele foi nomeado justicar é dito aqui em parte dos textos que eu li que o senhor dele só se tornou justicar porque o círculo interno queria que Telbel fosse arconte olha só a manipulação em torno dele é Berton eu estou falando demais tu percebe como tu fala acho que eu estou até falando empolgado demais do Tel fala um pouco do homem aí é um discurso apaixonado cara não continue pode continuar posso? então vai bora lá então galera eu avançando continuando desse ponto em que ele virou arconte porque o círculo interno pelo menos é descrito aqui tinha um olhar muito grande pelo Tel pelo desempenho que ele tinha como poderio por assim dizer bélico da seita e aí fizeram essa manipulação de nomear o senhor dele e justicar e ele virando arconte porém posteriormente o senhor dele deixa de se justicar outro assume mas ele ainda continua com o marconte o interessante que ele continua cumprindo a palavra dele é passivo de críticas com certeza é passivo de críticas as decisões dele mas eu vejo um personagem bastante honrado naquilo que ele se comprometeu em fazer no entanto já entrando agora no cenário da quinta edição o conflito causado pela descoberta da Shrek Net pela segunda inquisição gerou algumas reuniões de emergência do círculo interno em que em uma delas que eu não estou lembrado qual foi essa reunião houve um desentendimento muito intenso entre Thelbel e Radestalit em que Thelbel arrebentou Radestalit mandou Radestalit para o saco e após isso Thelbel saiu da Camarela e junto com ele foi o clã todo Brujá a partir desse momento que o clã Brujá por assim dizer em sua grande maioria passou a fazer parte do movimento anarco tem os Gangrel também que foram juntos mas as motivações do Gangrel é um pouco diferente a do clã Brujá é basicamente isso principalmente marcado pela explosão de raiva do Thelbel numa dessas reuniões de círculo interno e ele migra para a Camarilla aí nesse ponto eu vou pedir para o Everton comentar porque é aí onde entra a questão da Lore Sheet do Thelbel que é essa relação em que ele através do Thelbel pode ter entre o movimento anarco e a Camarilla comenta aí Everton o Thelbel já as ideias aqui das Lore Sheets do Thelbel eu já tive a oportunidade de usar duas vezes para conduzir o jogo e uma parte todos os jogadores têm suas próprias histórias a gente conduz ali para um final onde todo mundo possa participar de forma coerente mas aí uma das principais histórias de um dos meus jogos foi justamente a Lore Sheet número 4 do Thelbel que você tenha confiança do Thelbel ele é como se você for jogar na cidade que ele esteja você você e ele são como se fossem parceiros ele é uma aula de nível 5 e aí essa parceria também pode gerar atritos existem pessoas que obviamente não querem ver o Thelbel morto e se você é parceiro além do cara você pode ser um ponto fraco dele e aí o mestre já eu já peguei esse gancho foi um dos meus jogadores que pegou a Lore Sheet número 4 do Thelbel e aí eu aproveitei para dar sequência para uma história coletiva em relação a isso e você Raga já usou a Lore Sheet do Thelbel? ainda não mas sou doido para usar eu gostaria tá aí se eu fosse criar um Brujá hoje eu provavelmente iria colocar algum nível de relação com o Thelbel das Lore Sheets que tem disponíveis o Everton citou o nível 4 mas gente o nível 5 também é brabeza pura tu podes aqui é dito que você pode ter um contingente de alguns Brujás leais a visão do Thelbel ou seja você tem Minions Minions que pode ficar à sua disposição e aí aqui diz que você pode gastar pontos entre contatos refúgio maula e lacaios bicho é pra bérrimo como o Everton disse os níveis 5 de Lore Sheet são pauleira viu a galera consegue atribuir umas vantagens bem grandes com ele o que tu acha desse nível 5 Everton? eu por experiência própria já tive várias cenas que eu achei que seriam épicas arruinadas por alguns pontos de Lore Sheet quem não teve? e justamente eu estava falando com o Haga também no Whatsapp e no Facebook que as Lore Sheets 4, 5 ali todas de alguma forma são impactantes muito impactantes em qualquer cena são são de fato muito impactantes é um gasto de ponto que o jogador tem que pensar muito bem se vale a pena investir ou não tem as vantagens mas também tem as desvantagens uma muito bem citada pelo Everton é a questão da filiação você se filiar o Theobel pode trazer aliados assim como pode trazer inimigos aqueles que odeiam o Theobel vão te enxergar também com o mesmo olhar de ódio se você tiver no caminho tu vai junto com a com a onda foi muito bem citado isso pelo Everton e o legal que as Lore Sheets elas servem exatamente para isso galera apesar dela contar com uma vantagem dependendo de como o narrador quiser explorar em jogo ela também pode ser uma desvantagem explora aí Everton fui arruinado já uma mega cena que eu estava planejando porque uma aula nível 5 foi invocado na quarta a origem do Theobel trazendo contingente trazendo guerrilheiro e aí a minha cena foi por algo abaixo não estou reclamando foi estava na ficha de jogador faz parte do jogo dele e aquilo aí iria manipular a história de alguma forma e tudo bem e outra vez foi com outra disciplina nível 5 que eu tive um problemácio também que é a disciplina do do clama alcaviano você tem o sangue do antediluviano tem uma amostra do sangue do antediluviano de alguma forma e isso aí pode desbalancear a cena ou a história a qualquer momento é só o jogador querer usar pode querer bom tem mais algum comentário sobre o Eloxete do Theobel eu queria comentar sobre o primeiro nível também que é você o seu personagem tem um bando de imortais ali e isso pra você trabalhar offline mesmo em off ainda está trabalhando é tipo aquela coisa do banco faça o seu dinheiro trabalhar por você você faz os seus rebeldes seu grupo rebelde trabalhar por você durante o dia durante a noite e é muito interessante nossa quem assim diz o seguinte só pra complementar desculpa é equivalente a um aliado de três pontos e você está gastando um ponto só só um ponto bem lembrado ele está trocando um por três bem lembrado e galera isso é uma das coisas que eu sempre digo pra quem está querendo entender o contexto do vampiro dentro do mundo das trevas o maior poder dos vampiros não estão nos seus poderes sobrenaturais em si mas estão na forma como eles conseguem utilizar esses poderes para manipular o mundo mortal é esse o maior poder dos vampiros porque como eles não podem andar durante o dia a existência deles é muito limitada tem muito como nós sabemos tem muito dos nossos muitos ambientes mortais que deixam de funcionar quando anoitece a galera fecha tudo e vai embora pra casa dormir e aí limita muito a circulação dos vampiros no cenário e aí eles se valem dos mortais pra fazer a roda de influência deles girar então o vampiro que consegue engendrar o mundo mortal a seu favor tem uma arma poderosíssima na mão né Everton ainda mais com a segunda inquisição solta aí quanto mais você trabalhar em off menos perigo menos perigo detalhe exatamente detalhe isso é interessante isso aqui deixa aqui lanço pra quem estiver assistindo deixar aqui nos comentários a Camarilla após o vazamento da Shreknet pra segunda inquisição e os efeitos negativos que se sucederam depois disso determinou a todos os seus integrantes que devessem abandonar toda e qualquer tecnologia de comunicação existente os integrantes não poderiam usar mais smartphones notebooks PCs nada isso foi determinado que eles abandonassem o uso para se comunicarem é dito inclusive que eles voltaram a usar até troca de cartas olha só voltaram a usar troca de cartas para se comunicarem então é velho é brabeza manda lá Everton nesse comentário aquela carta que sempre chega no início de alguma campanha de alguma história sempre chega uma carta né e eles sempre sabem seu endereço verdade mais algum comentário sobre o Theobel acho que não você já fez um discurso apaixonado eu já resumi ali que você pode gastar um ponto em T3 está ok né perfeitamente coberto então vamos ao nosso terceiro e último Lord Seat que é a heresia cainita eu devo dizer devo começar dizendo o seguinte sobre a heresia cainita esse é um outro Lord Seat que eu considero deslocado dentro do V5 por que deslocado no mesmo argumento que eu usei para os barrage acontece com a heresia cainita o livro básico do V5 mal fala deles só vai falar deles basicamente a partir das Lord Seat e vocês só vão encontrar um conteúdo mais extenso sobre eles no Curts of the Blood Gods que é o que a gente estava falando anteriormente para os Bahari também tem uma sessão bastante extensa para eles e no Curts of the Blood Gods eles são descritos como a igreja de cain mas a gente vai explicar isso mais a frente eu quero deixar que o Everton também fale um pouco da heresia cainita vai lá eu concordo tanto na sua afirmação de agora quanto na afirmação da Bahari que é meio deslocado do corebook mas partindo do pressuposto que muita gente conhece ou é muito fácil assimilar que os vampiros estão por trás de alguma associação religiosa alguma coisa do tipo pode pegar essa ideia superficial e mesmo assim dá certo sim o que você acha com certeza agora eu vou te perguntar em termos de Lost City o que você destacaria para comentar aqui para a galera da heresia cainita cara heresia cainita assim como os os religiosos religiosos cainita que cain é o messias o salvador e todos os cainitas são anjos do seu do seu reinado e eles estão aqui para ajudar a sociedade perfeitamente galera eu vou aproveitar esse gancho que o everton deu deles enxergarem caim como uma espécie de deus vou pensar aqui um textinho que eu tirei diz o seguinte a heresia acredita que cain foi um ser de espírito e matéria rejeitado pelo demiurgo físico cristo foi o segundo cain espírito puro enviado para guiar a humanidade para o abraço e assim a cain a heresia espera que o mundo físico corrupto acabe com a chegada do terceiro cain avançando mais um pouco de acordo com algumas interpretações populares das escrituras sagradas da heresia que é chamado de o livro do sangue brilhante o terceiro cain que teria entrado no mundo em 1206 permaneceria nele por 33 anos e então trazido a geena em 1239 quando o tempo do sangue fraco começaria durante esse período o terceiro cain caminhará pelo mundo e salvará aqueles que compartilharem de seu sangue desde necessário dizer que essa data rapidamente causou uma certa tensão maníaca entre os heréticos isso tudo galera eu pensei porque ele está dentro de um contexto do cenário de dark ages porque esse material da heresia canita ele foi muito mais explorado nos suplementos de dark ages mais especificamente deixa eu ver aqui na minha colinha mais especificamente no dark ages clã novel dos rávinos que falaria um pouco dessa heresia canita e para fechar galera trazendo para o v5 penso o seguinte texto pensava-se que a heresia da idade das trevas foi extinta da existência após a tolerância da linhagem principal do clã la sombra pelas visões gnósticas deles finalmente caiu no entanto os ensinamentos deles no caso a heresia canita misteriosamente continua a persistir em segredo eventualmente fundido-se na reconstruída igreja de caim das noites modernas lembra que eu falei no começo que no cults of the blood gods aparece como igreja de caim a igreja de caim é a reconstrução da heresia canita para os dias de hoje Everton tu que já leste o cults of the blood gods o que tem de material para a galera conhecer queria só fazer um adendo que isso aí que você falou do terceiro messias pode ser a quinta o quinto nível da lorishit você pode ser considerado um terceiro caim imagina a responsa na história de você ser considerado um terceiro caim o mestre pode usar isso de tantas formas assim em detalhes seria fazer o pessoal perder uma experiência muito boa então a mesma coisa que eu tenho para falar da Balhari é bom que você entende como a célula funciona e aí todas essas ideias do lorishit ficam claras quando você vai lendo os contextos vendo os rituais vendo como essa escolha política entre quem pode ser o terceiro caim ou não tem tudo isso lá no cruz é isso mesmo agora sabe uma coisa que me chamou atenção quando eu estava lendo o material do Dark Ages a heresia canita ela tem esse vínculo com a crença do cristianismo porque eles fazem esse vínculo do Cristo como se fosse o segundo do Caim e é dito lá que a maioria dos integrantes da heresia canita na época dos Dark Ages era do clã La Sombra não eram todos mas a maioria tanto é que explica essa relação do clã La Sombra com a religião cristã em Dark Ages vocês percebem que há uma forte relação dos La Sombra com a igreja católica e aí vocês compreendem o porquê que boa parte eu devo dizer apesar de que o Cult of the Blood Gods é o livro dedicado a falar dos Bahari mito dos Bahari não dos Recata também tem muito material para algum La Sombra que segue algum tipo de culto como a heresia canita no texto no conteúdo do heresia mito da igreja de Caim no conteúdo da igreja de Caim fala alguma coisa sobre o La Sombra fala sim pode é o que você fala o La Sombra na verdade todos os clãs tiveram forte influência nas religiões desde os princípios porque aquele ditado mais que todo mundo conhece de que é sempre mais difícil procurar as coisas que estão debaixo dos próprios narizes olha para todo lugar e não olha para cá e aí todos os clãs se firmaram ali nas igrejas e os La Sombra aí uma parte mais específica que era ali na Ibéria aquela parte ali foi meio que dominada por eles na questão da religiosidade e aí trazem esses ganchos da Sombra também junto com a Hekata a maioria das vezes falam os manipuladores do oblívio ou alguma coisa do tipo e não é só para pensar entendi cara agora agora tu vai tirar uma dúvida minha eu tenho um NPC La Sombra em que eu estou fazendo ele depender muito mais para os cultos pentecostais eu estaria muito equivocado de usar dentro de um conceito pentecostal ao invés de cristão ao invés de católico cara eu acho que querendo ou não os vampiros eles se adaptam à realidade atual deles para que eles possam sobreviver e não vejo nada de anormal cada um ir para a sua área cada um fazer o seu sim é um NPC interessante inclusive eu faço muito parecido nesse contexto da heresia canita ele realmente acredita em Cristo só ainda não trabalhei mais em tentar afinar essa questão do Cristo como segundo Caim mas ele realmente acredita na existência de Cristo no que ele foi para um contexto vampírico aí eu tenho essa dúvida se eu posso estar equivocado em tentar colocar ele num contexto pentecostal ao invés de católico e aí tu está aqui tirando a minha dúvida pode falar mais um pouquinho esse personagem já pude ver algumas vezes nos vídeos nas streams eu também já tive um e não tem nada nada contra é um dos estereótipos um dos estereótipos do La Sombra é o parasita religioso então não importa qual seja a religião show pô legal bacana e até uma certa evolução eu entendo que os La Sombra eles tem essa relação direta com a religião cristã e é uma espécie de sobrevivência para os dias de hoje considerando que a igreja católica está diminuindo e as igrejas pentecostais estão crescendo consideravelmente então os La Sombra manipuladores como eles são pelo menos assim como é passado nos suplementos eles provavelmente enxergaram que não tinha como evitar e também haver essa migração para os pentecostais qual é a visão que tu tens dessa evolução do clã La Sombra para os dias de hoje cara na verdade eu sempre enxerguei o clã La Sombra do jeito que está nos dias de hoje eu acho que foi um talvez um trabalho feito um trabalho que saiu pela culatra e aí os La Sombra pegaram esse estereótipo aí pescado mas acredito não os La Sombra são dominadores eles estão lá para dominar o que tiver perfeito bom tem mais algum comentário sobre a Eresia Canita só um o mesmo comentário do do Telbel ao qual você ganha pontos o Eresia Canita Lourishit nível 2 você soma 3 pontos ou seja você paga 2 leva 3 e aí pode distribuir ali entre aliados rebanho lacaio ou mal aí sempre uma chance de economizar só que para o pai do Chris já estou calculando aqui tudo quanto gasta é brabeza né cara dá para dar um up legal no personagem mas é como você falou anteriormente é para o bem e para o mal vale para os dois perfeito bom terminamos achei que a gente não fosse cobrir as três dentro desse tempinho de uma hora pelo contrário foi muito satisfatório conseguimos cobrir os três com bastante comentário e aí eu vou te perguntar Everton quais são as três os três Lourishit que a gente vai trabalhar semana que vem Carna Casa Carna né a Tremé Sistema Circulatório e Convenção dos Espinhos eita vamos ter assunto para caramba semana que vem até porque o da Casa Carna é polêmico porque que eu vou já adiantar a polêmica ela a Casa Carna faz ou não faz parte da Camarilla a Casa Carna é ou não é do movimento anarco isso a gente discute semana que vem Everton suas últimas palavras tem um capítulo bem legal da Carna no diário de Beck então já ganhei pelo convite espero toda terça estar sempre aqui compartilhando as informações que nós temos para gerar esse conhecimento vai ver vai para o YouTube Raga vai depois vai lá para a plataforma vermelhinha porque a gente não pode citar o nome senão a gente toma provavelmente a gente toma strike não ninguém falou nada aqui não vai não vai para nenhum canto mas tudo bem é isso aí valeu galera beleza próxima semana mesmo horário 10 horas pode falar sistema circulatório e convenção dos espinhos é show de bola Everton foi um prazer compartilhar espaço aqui contigo tenho certeza que a parceria vai ser muito boa galera deixem comentários aí na 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 parte de comentários que a gente pode também trazer à tona alguma coisa que ficou em dúvida com vocês no próximo vídeo não tem problema para a gente voltar porque é sempre legal estar comentando e compartilhando informações né Everton Raga você poderia fazer também uma caixinha de perguntas para ver se a galera não tem alguma dúvida sobre as lorixides que a gente pode também estar comentando com certeza deixem nos comentários que eu já trago aqui as perguntas para a gente responder aceito e já preparado então galera aproveita o espaço sendo assim chegamos ao final desse primeiro episódio do comentando RPG para lorixides do V5 e peço para que o Everton junto comigo diga até a próxima falou galera até a próxima valeu galera e aí e aí Legenda Adriana Zanotto